Fala, pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui no canal de probabilidade da FGV, de concurso. Bom demais, não é? E essa questão estava na comunidade, só que 55% das pessoas erraram. Então, ó, aqui a prof. Alexandra Maia, foca na aula, porque essa questão é muito interessante. Vamos lá, pessoal, olha essa questão. Dois números diferentes serão sorteados aleatoriamente entre esses números aqui. A probabilidade de que o produto dos dois números sorteados seja maior do que zero é? Bom, vamos rever o que é probabilidade, né? Eu vou escrever aqui o que é probabilidade. É o número de casos favoráveis a um evento, dividido pelo número total de casos possíveis. Tá aqui. Então, olha só o que a gente tem que fazer. Pra que dois números sejam, pra que o produto de dois números seja maior do que zero, ou esses dois números têm que ser negativos, ou esses dois números têm que ser positivos. Do contrário, o produto não vai dar maior do que zero. Então, aqui, ó, ou eu tenho que sortear dois negativos, ou dois positivos. Que aí o produto entre eles vai dar maior do que zero. E o ou, na análise combinatória e na probabilidade, significa uma união. Então, olha só o que a gente está fazendo. Se A, os dois números são negativos, o evento A, e o evento B, os dois números são positivos, Então, qual probabilidade que a gente está querendo? É a probabilidade de sortear os dois números negativos, ou sortear os dois números positivos. A união está representando esse O. E lá da teoria de conjuntos, a gente sabe que o número de elementos da união é o número de elementos do A, mais o número de elementos do B, menos o número de elementos da interseção. E a probabilidade acontece a mesma coisa, justamente porque a gente conta o número de elementos. Então, a probabilidade de A união B, é a probabilidade de acontecer o A, mais a probabilidade de acontecer o B, menos a probabilidade de acontecer a interseção entre eles. Só que, veja bem, se A é o evento, os dois números sorteados são negativos, e o B é o evento, dois números sorteados são positivos, esses conjuntos têm interseção? Não! Eles são chamados de eventos, cada um é um evento, eventos mutuamente exclusivos, ou eventos disjuntos, ou conjuntos disjuntos. Então, isso daqui, a interseção, como não tem elemento na interseção, essa probabilidade aqui é zero. Então, a gente só tem que calcular a probabilidade de ocorrer dois números negativos e somar com a probabilidade de ocorrer dois números positivos. E é isso que a gente vai fazer agora. A probabilidade de acontecer o evento A, ou seja, que os dois números sorteados são negativos, é o número de maneiras de escolher dois números negativos nesse conjunto e dividido pelo total de maneiras de escolher dois números nesse conjunto. Então, olha só, qual que é o número de maneiras de escolher dois números negativos nesse conjunto? Ora, eu tenho três números negativos e eu preciso escolher dois, isso é uma combinação. Então, eu tenho de três elementos, eu tenho que escolher dois, isso é uma combinação de três, dois a dois. E eu tenho que dividir pelo total de maneiras de escolher dois números nesse conjunto todo. Quantos elementos nós temos aqui, ó, quatro mais quatro são oito elementos. Então, de oito elementos, eu preciso escolher dois. Como é que eu faço isso? Combinação de oito, dois a dois. E aí, a gente vai fazer a conta. Bom, aqui, ó, o que a gente vai fazer? Aqui em cima é três fatorial dividido por o de baixo dois fatorial e a diferença entre eles fatorial. Aí, eu vou colocar aqui um fatorial de uma vez. E aqui também, ó, isso aqui é o de cima fatorial sobre o de baixo fatorial e a diferença entre eles fatorial. Bom, como é que vai ficar isso daqui? Aqui, olha, aqui, ó, eu vou abrir o três fatorial até o dois fatorial. Então, vai ficar três vezes dois fatorial. Embaixo tem o dois fatorial e um fatorial, que é um mesmo, né? E aqui embaixo, eu vou abrir o oito até o seis fatorial. Por que que eu tô fazendo isso? Pra poder simplificar. E aí, vai ficar assim, ó, oito vezes sete vezes seis fatorial, dividido por dois vezes um, que é o dois fatorial. E o seis fatorial, eu deixo desse jeito mesmo. Olha como é que fica fácil simplificar, ó. O dois fatorial vai embora. O seis fatorial simplifica também. E esse oito vai simplificar com o dois e vai ficar quatro. Então, essa probabilidade, ó, aqui em cima sobrou o três e embaixo sobrou quatro vezes sete, que é vinte e oito. Então, vai dar três sobre vinte e oito. Então, a probabilidade de A é três sobre vinte e oito. Agora, vamos calcular a probabilidade de B. A probabilidade de acontecer o evento B é de eu sortear dois números positivos. Se eu tenho quatro números, quantas são as maneiras de sortear dois números positivos? De quatro, eu escolho dois. De quatro, eu escolho dois. Dividido pelo total de maneiras de escolher dois números. Mas isso, nós já calculamos na anterior. O total de maneiras é oito dois a dois. E nós fizemos a conta e encontramos que é vinte e oito. Então, aqui eu já vou repetir essa conta, ó. Vinte e oito. E aqui, vamos abrir esse daqui, então, ó. Como é que eu abro essa combinação? É o de cima fatorial, que é o quatro fatorial. Como eu já sei que vai aparecer um dois, eu já vou abrir até o dois fatorial. Três vezes dois fatorial. O de baixo fatorial, multiplicado pela diferença entre eles. Quatro menos dois é dois fatorial. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Dividido por vinte e oito, né? Claro. E aí, como é que vai ficar isso, ó? Esse dois fatorial simplifica com esse dois fatorial. O dois fatorial é dois, porque é um vezes dois. Então, eu vou simplificar com o quatro. Então, aqui vai ficar dois. E aqui, ó. Dois vezes três é seis. Seis dividido por vinte e oito. Então, vai dar mais seis dividido por vinte e oito. E isso resulta em nove sobre vinte e oito. Nove sobre vinte e oito. Que é a resposta. Portanto, letra B. Olha só quantas coisas nós vimos nesse exercício, não é verdade? Até sobre relação entre probabilidade e conjuntos. Propriedade de probabilidade é bem interessante, não é? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, ó. Acompanhe tudo o que está acontecendo no canal. Porque na comunidade aparece muita questão interessante. Se gostou da aula, deixa aquele like. Compartilhe. Para que esse vídeo alcance outras pessoas. E se inscreva, se não for inscrito. E acompanhe tudo o que está acontecendo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho